Oi, meu nome é Nicole e hoje eu vim ensinar uma receita de coleta super fácil, com apenas dois ingredientes, água de coco e gominhas. Essas gominhas tem a vitamina C e a vitamina D3. Elas são muito fofinhas, porque elas são tipo uns ursinhos muito boas. Eu vou usar essa forminha aqui para fazer esse outro de picolé. A gente teve que botar duas de cada, porque daí a criança já come no picolé e não precisa mais comer as bolitas. Então gente, eu já botei aqui, agora vamos botar água de água. Então, eu vou botar a tampa e os palitinhos. Então gente, eu vou colocar o picolé na geladeira, mas uma coisa que tem que ter cuidado é para não derrubar e não faltar nem um pouco de picolé. Então gente, já congelou. Demorou umas horinhas, né? Mas ok. Vamos ver como é que ficou? Se vocês gostaram dessa receita e querem mais vídeos novos, deixe o like, se inscreva no canal e assine as notificações. E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.